Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, Ricardo Guilherme e dessa vez vamos jogar mais um vídeo de Minecraft com a série chamada Minecraft Primitivo É, mas antes temos que começar pelo início, junto com o Pedro, junto com o Igor Aí galera, tamo junto Olha, vou te mostrar Uga, 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 uga Uga, comida, comida, comida Comida Vou botar comida em teu envio Não precisa, eu já tenho comida ao prato Uga, uga, olha aqui Uga, 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 uga Uga, uga, uga Como é que você tira o ovo? Não Não sei, é pra botar num bloco Uga, uga, comida, comida, comida Ei, não destruma Olha, bota aí, bota aí Coloca Com licença Mas tudo vai cair Ai, uma propaganda Pai, não sai Desliga essa propaganda Pai, uga, uga, uga Uga, uga Eu tô tentando te botar água Água alta Tá no máximo Não está no máximo Você não vai Você não vai vazar Nem vai vazar nada Agora sim, Tramino Podemos começar nesse banho É uma piscina É, é uma piscina mesmo É Olha, eu não sei o novo Dependendo dos teus votos Do vídeo E dos seus comentários E dos seus vídeos Eu agora vou fazer Minha fazenda Cheia de animais Pra mim matar e comer Fazendeiro não mata Pra comer É E essa série é chamada Minecloft Primitivo Não, não Isso não é primitivo É isso Primitivo Primitivo Chega de me mentar Eu também quero falar Você não vai Pronto É uma mistura entre Warcraft Warcraft e tudo mais Tchau galera Tchau Pai Nós estamos representando Vozes como Igor Minha mãe E meu pai Só que ele foi Só que ele foi embora Então nós vamos apresentá-lo E lá está o céu O comando da estúdio Estúdio E YouTube Volte ao trabalho Sim Aqui ó É uma mistura De o arque Olha Vou te mostrar O que é Arquecraft Não Eu quero dizer Não Olha Onde é A minha Onde é Atrás de você Foda Ai 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 Tama aí Propaganda Idiota Ai eu vou morrer Não Deixa comigo Espada De ferro Acho que tem uma espada Olha no teu baú Ip Bola Uau Obrigado Toma Matei Uma minha espada De ferro Vou colocá-la No baú Também Profitando Waffles Pronto Agora o que que eu posso fazer Eu vou pegar uma armadura extra Tá Pelo menos vou ter É Tô botando Onde é esse cara Olha Tem Eu tenho armadura extra É Mas é Mas é Mas eu Mas você duplicou ela Não tem Você tem que Deletá-la Você tem Muitas Suas coisas Eu sei o que que eu vou colocar Eu sei o que que eu vou colocar Eu vou fazer muitas coisas Mas obrigado pela casa É Eu creio a casa e tudo mais Aqui eu vou fazer o lugar dos minérios É O lugar dos minérios Existe Ai Ai tem um esqueleto Pega Pega umas coisas do meu baú Pai Usa tua espada Ele morreu de queda Eu derrubei ele Ah Me caiu ali Que sorte do esqueleto Me não Me não Por favor Lá Que eu tô fazendo O lugar dos minérios Vem logo Meus minérios Eu mato Tenho 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 Você sabe o que é Minecraft Primitivo Mãe Eu não É uma mistura entre ArcCraft É Entre Trações e visualizações Duas Visualizações Um Bom dia Estou Estabilidade Rádios Do Rádios Do Comentários E dos votos Estou tipo assim Descrimitivo É uma mistura entre ArcCraft Meu lugar tem minérios Aqui agora eu vou colocar os animais Temos ovo de porco Ovo de vaca Ovo de galinha Ovo de vaca Cogumelo E um coelho Não Eles são muito rápidos Vou ver Uma Cogu Vai Raca Fuzi Uhum Eita Não sabia que elas atravessavam o parede Ovelha Ovelha Você que eu coloque Ovelha Eu vou colocar Coloquei Olha É um coelho É Agora eu não vou alimentar eles Eles são muito rápidos Os coelhos Agora Tenho uma ideia Matá-los Não Eu não consegui carnes A galinha Não vou Nós temos Matá-los Muitos fazendeiros Não matam Só plantam e Ah Tu me deu uma excelente ideia Sai vaca Só plantam e Não queremos Mais vacas Cogumel Já está cheio Só quero elas É Elas morreram Mas e Mas e Mocos Cogutera Minha Cogu Vaca Desses de Esmeralda E aqui E aqui Ali está cheio De beijo Eita Eita Ah Vamos ver se eu consigo ver a tua casa tão longe, até na minha casa, o tribo será que eu posso botar para o sobrevivencer. Tô subindo, eu tô subindo, sai ficado. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Só Sos beterraba Ah, não É, mas é hora de a gente dormir É, eu vou ir na minha casa Eu já acordei até de manhã Já comecei a dormir na minha cama Perto da cama do Pedro Podemos nos encontrar Uga, 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 uga Ah, que susto Vou matar um Não, não, ele sumiu Ele está Uga, 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 uga A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL